Música Nessa edição do Jornal da Univates. Univates recebe a titulação de universidade e ainda uma matéria especial sobre o dia dos avós. Essas e mais notícias, a partir de agora, o Jornal da Univates, segunda edição, está começando. Boa noite! Começamos essa edição relembrando o acontecimento de ontem. A partir de agora, somos a Universidade do Vale do Taquari. Por isso, você vai conferir, nesse momento, o editorial produzido por nós, em homenagem à nossa instituição. Tijolo por tijolo, de 1 para 25 prédios, fazer com que a estrutura não seja só estrutura, mas sim o berço do conhecimento. É aqui, dentro dessas paredes, desde 1969, que milhares de pessoas passaram. Melhor, elas não passaram. Elas compartilharam. E é da ponta do lápis, todo dia, a busca pela inovação, pela tecnologia, pela excelência. Muito se fala, tá, mas e as dificuldades? Existem, como em qualquer grande família. Só que aqui, ressaltamos qualidades. Um grande grupo. Professores, alunos, colaboradores. Comunidade lajadense? Diria que não. Melhor, comunidade do Vale do Taquari. Aqui, não poderia ser um lugar para estudantes de apenas uma cidade. A história conta. Crescimento na área do ensino, mas desenvolvimento para todo o Vale do Taquari. E chegamos no dia D. O Ministério da Educação publicou, hoje, a portaria número 897, de 25 de julho de 2017, traz. O documento, que consta no Diário Oficial da União, credencia o Centro Universitário Univates e a transformação acadêmica em universidade, sob a denominação de Universidade do Vale do Taquari, Univates. Fica ainda aprovado o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Estatuto da Universidade. A portaria entra em vigor a partir de hoje. Somos Univates. Somos Universidade. O Vale do Taquari colhe um fruto importante de um trabalho coletivo. A Univates recebe a concessão do título de Universidade. A homologação, por meio da portaria número 897, publicada ontem no Diário Oficial da União, foi comemorada pela comunidade acadêmica. Desde ontem, o Centro Universitário passa a se chamar Universidade do Vale do Taquari. Não só dentro da região, hoje, a festa. Há tantas pessoas que trabalharam em todo esse complexo de ensino, tanto nas escolas de ensino fundamental, como aqui mesmo na Univates, e tantos amigos apoiadores que estão distribuídos pelo país. A todos eles também o nosso abraço, a nossa manifestação de alegria e de reconhecimento. A homologação, por meio da portaria número 897, publicada ontem no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro da Educação, José Mendonça Bezerra Filho, qualifica a instituição que celebra quase 50 anos de ensino superior na região como universidade. Atualmente, a Univates recebe cerca de 13 mil estudantes de 159 municípios gaúchos e de 92 cidades de outros estados. O diferencial de universidade é a exigência da pesquisa. Então, nós temos que ter pesquisa, nós temos que ter programas de mestrado e doutorado. A Univates, ela já investe em pesquisa há mais de 15 anos, nós já temos um bom histórico. A história mostra muitos desafios que foram enfrentados ao longo dos anos. Cada passo, cada avanço levou a instituição a se tornar universidade. Universidade do Vale do Taquarim. Esse que é um projeto que começa nos anos 60, um projeto que tem um envolvimento de lideranças de lajeado, de lideranças da região como um todo e que depois vai se transformando, vai crescendo, passa por uma faculdade, por duas faculdades, depois se transforma em centro universitário no final dos anos 90. E agora, 20 anos, 19 anos depois de ser centro universitário, estamos nessa nova transformação para a universidade. Com a nova titulação, também novos desafios. Porque a Univates não é apenas ensino, Univates é pesquisa, Univates é inovação, Univates é cultura. E isso agrega muito ao nosso município e a todo o Vale do Taquarim. Então, com certeza, o caminho agora é longo, mas será muito gratificante, vai trazer muitas conquistas. Uma satisfação e também a gente consegue ter a dimensão do tamanho da responsabilidade que todos nós temos aqui em dar sequência àquilo que iniciou da forma como iniciou, com todas aquelas dificuldades que todos nós sabemos e que nós teremos outras dificuldades a serem enfrentadas. Mas que, obviamente, com esse status de universidade, com o reconhecimento que passamos a ter agora, talvez as coisas sejam um pouco mais fáceis do que já foram no passado. O que nos cabe agora é dar continuidade a esse processo iniciado. Então, se antes um centro universitário tinha como grande objetivo a qualidade e a excelência no ensino, uma universidade é composta de um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Parabéns a toda a comunidade por essa conquista. A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social, promovida pelo Conselho Municipal de Assistência Social, em parceria com a Prefeitura de Lajado e a Estás, reuniu cerca de 100 pessoas. Foram pais, usuários e profissionais. Durante o evento, foram votadas 15 propostas que vão ser apresentadas pelos delegados na Conferência Estadual de Assistência Social em Porto Alegre. E depois, na Conferência Nacional. Hoje, o tema foi Garantia de Direitos no Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social. A Secretaria Municipal de Educação de Estrela está fechada hoje e amanhã, em razão de organização interna e mudanças. Os atendimentos voltam ao normal na segunda-feira. E no próximo bloco, vamos te mostrar a coletiva de imprensa e as festividades que aconteceram ontem aqui na Univates. A gente já volta. Retornamos com o segundo bloco do JU. A partir do ano que vem, Lajado vai ter uma Companhia do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. A sede da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Bombeiros Militares de Santa Cruz do Sul, que atualmente fica em Venançoares, vai ser transferida para o município no Vale do Taquarim e vai ter um capitão no comando. O quartel de Venançoares passa a ser um dos pelotões subordinados à administração dos bombeiros de Lajado, que ainda inclui Estrela e Encantado. A mudança é a partir da construção da sede própria da corporação. Funcionários da central de triagem de Lajado voltaram ao trabalho ontem após três meses de suspensão determinada pelo Ministério do Trabalho, que exigia adequações no espaço localizado no bairro São Bento. Foram investidos cerca de R$ 180 mil em melhorias no sistema elétrico e de segurança, com recursos de multas de processos ambientais. O aterro sanitário recebe cerca de 60 toneladas de lixo por dia. Pelo menos 30 pessoas fazem a separação dos resíduos. Ao acatar o pedido de eliminarem ação civil pública juizada pelo Ministério Público de Estrela, a Justiça da Comarca determinou que o município inicie nova licitação de serviço de coleta e destinação final de lixo. A decisão afirma que a licitação deve ser finalizada até 1º de março de 2018 e conter um novo projeto básico assinado por profissionais devidamente habilitados. O dia de ontem realmente vai ficar marcado pela eternidade da história da Univatis. Isso porque, como a gente te falou, a instituição se tornou universidade. E para comemorar isso, o dia foi especial. Teve brinde, coletiva de imprensa e comemoração. A notícia foi divulgada logo cedo no Diário Oficial da União. A Univatis agora é universidade. E isso só foi possível graças à dedicação e ao empenho dos colaboradores, alunos e da comunidade do Vale do Taquari. Uma série de exigências foi solicitada pelo Ministério da Educação e todas cumpridas com êxito. Esses esquisitos todos, este número de doutores, número de pesquisas, número de mestrados e doutorados, número de livros na biblioteca, de espaços físicos, de acesso para deficiência de físico. Todas essas questões, são inúmeras questões, são mais de 50 itens desse tipo. Nós fomos cumprindo esses itens todos e hoje nós somos uma das 93 universidades privadas ou comunitárias do Brasil. A pesquisa sempre esteve presente na instituição e agora essa também vai ser uma área que vai crescer ainda mais. A partir dessas pesquisas surgiram os nossos programas de mestrado e doutorado, que é outra exigência para ser universidade. A exigência hoje são quatro mestrados e dois doutorados. Nós hoje temos cinco mestrados e três doutorados. Também como a professora Júlia comentou, ano passado o nosso primeiro mestrado completou 10 anos, esse ano o segundo mestrado completou os 10 anos. Segundo a pró-reitora de desenvolvimento institucional Doni Vartes, agora os desafios aumentam. A instituição, ela inicia com um grande propósito, que é a qualificação de pessoas na área do ensino superior, então aqui no Vale do Itacoari. E como uma universidade, esses desafios aumentam. Então, essa nossa trajetória, a gente tem sempre comentado entre nós, que elas se dão de forma muito natural e orgânica. E que essas condições necessárias para instituir uma universidade, elas foram se dando ao longo do tempo. Mesmo com todas as dificuldades do país, a instituição mostra que é possível vencer a tão falada crise. Nos últimos dois anos nós perdemos alunos, sim, em função da crise do FIAS, em função da crise nacional e perdemos alunos. Então, isso também há um rearanjo interno da instituição em função desse momento. E esperamos que o país volte a crescer, volte para um outro patamar de crescimento do PIB, e que a gente volte também a trazer de volta esses alunos que nós perdemos, e novos alunos que nós poderemos trazer para cá. A comemoração da notícia começou com um brinde dos colaboradores no Hall do Teatro. Na noite, foi hora de festejar com música. E a gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Voltamos com o terceiro bloco do JAU. Obrigado por continuar com a gente. Foi aprovada a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. De acordo com o Ministério das Cidades, ela vai ser uma versão do documento com o mesmo valor jurídico da CNH impressa e vai estar disponível a partir de fevereiro do ano que vem. Os motoristas podem apresentar o documento de porte obrigatório, tanto impresso quanto em formato digital, já que a CNH impressa continua sendo emitida normalmente. Em Lajado, 1.027 contribuintes foram inscritos em dívida ativa da Fazenda Pública pela Receita Estadual por não quitarem o valor do IPVA 2017. Os dados foram divulgados pela 13ª Delegacia Regional da Fazenda, localizada no município. Na área de abrangência do órgão, que inclui cidades do Vale do Taquari e demais regiões, o número de proprietários inadimplentes com a dívida chega a 3.908, em valores a pagar de 3.800.000 reais. O prazo para pagamento do tributo encerrou no fim do mês de abril. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, decidiu por unanimidade baixar os juros básicos da economia brasileira de 10,25% para 9,25% ao ano. Foi o sétimo corte seguido da taxa Selic. Com a decisão que confirmou a expectativa dos economistas do mercado financeiro, o Banco Central manteve o ritmo de redução de um ponto percentual verificado na última reunião, realizada no fim de maio. Em 9,25% ao ano, os juros recuam ao patamar de um dígito, algo que não acontecia desde o final de 2013, ou seja, em quase quatro anos. A partir da próxima segunda-feira, contribuintes que estiverem em débito com o município de Lajado podem aderir ao programa de renegociação da dívida ativa municipal, dívida zero. É a oportunidade para que os devedores com contas já ajuizadas e que estejam inscritos na dívida ativa de Lajado possam regularizar as contas com condições especiais. Durante 90 dias, os contribuintes inadimplentes podem fazer o pagamento com desconto de até 90% das multas e juros. Agora, a previsão do tempo. Amanhã, pouca coisa muda e o sol aparece com nebulosidade variável na região. Em Lajado, a temperatura fica entre 13 e 27 graus. Em Reuvado, fica entre 12 e 25. Já na cidade de Postas Antas, a mínima deve ser de 13 e a máxima de 26 graus. E a seguir, uma matéria especial sobre o dia dos avós. Vamos contar a história da tia Tere e do seu... do seu... do seu... do seu Guilherme. A gente já volta, querida? Retornamos com o último bloco do JU. Começou a ser depositado hoje o abono salarial PIS-PASEP 2017-2018. No caso do PIS, o pagamento vai ser para trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em julho, e do PASEP, para servidores públicos com o final da inscrição zero. De acordo com o calendário, quem nasceu nos meses de julho a dezembro vai receber o PIS ainda no ano de 2017. Já os nascidos entre janeiro e junho vão receber no primeiro trimestre de 2018. Os entraves envolvendo a construção da nova ponte sobre o Arroio Saracuá parecem ter chegado ao fim. Conforme o Departamento de Estradas de Rodagem, o Daer, a expectativa é de que as obras na rodovia estadual 413 comecem de fato em 15 dias, no bairro São Bento, em Lajado. A informação é do chefe de gabinete do Daer. Ontem foi dia 26 de julho, o dia dos avós. Nós iríamos exibir uma matéria especial, mas como nos tornamos universidade, nossos telejornais foram direcionados para isso. Por isso, hoje vamos te contar a história do seu Viga e da tia Tere. Eles são avós, parte essencial do que se entende por família existência. Em culturas tradicionais, são eles que têm um importante papel na educação das crianças. Ser avó e avô vai além de apenas ter netos. Essa é uma importante posição no quadro familiar. Isso porque em grande parte das famílias brasileiras são os avós que cuidam como pais dos pequenos ou dos grandinhos. Seu Viga e tia Tere casaram há 50 anos. Desse matrimônio nasceram quatro filhos. Evanice, Evandro, Elisandre e Dinei. Depois deles, os netos. O neto é um segundo filho, né? Então, assim, a família vai, junto com os netos, a família vai aumentando, né? Era uma sequência, a família foi aumentando, como se fosse mais um filho, né? E é muito importante, é muito bom ter mais um. Bruna foi a primeira neta. Com amor, ela fala dos avós. Desde pequena, eles sempre foram muito presentes, assim, eu lembro que meus pais trabalhavam fora, né? E eu ficava com o vô, ficava com a vó, sempre junto, com os primos também, né? Então, a gente sempre se reuniu na casa deles e eles sempre participaram muito. Assim, auxiliando os nossos pais, né? Nesse sentido de ser um apoio extra. Sempre quando a coisa apertava, era pra eles que eu corria, né? Então, eles foram muito importantes. Nessa família, são os dois mais experientes dela que compartilham vários ensinamentos. Seu viga, o avô, conta as histórias dos pequenos. Várias histórias que a cada dia emocionam mais. Essa é uma família de 54 anos de convivência. Do seu viga e da tia Tere nasceram quatro filhos. Depois, quatro netos e mais um que vem chegando por aí até o fim do ano. Nessa família, estar junto é fundamental. Tanto que nesse domingo vai ter churrasco por aqui. Esse é um dos momentos que reúne a família. Domingo é o dia nacional de visitar o vô e a avó. Nós, assim, a gente sempre foi muito perto, né? Embora que os filhos trabalham durante a semana, nós dois somos aposentados. Mas nos finais de semana, a gente quase todos os domingos, a gente se junta e faz um churrasco, faz um bolo, conversa. Aí, assim, é muito próximo. Quando um precisa de uma coisa, a gente tenta ajudar. Sempre nas nossas condições. O João fala com emoção sobre o lema que os avós vão deixar para sempre. Ah, ajudar os outros, né? Ajudar o que a gente ama, o que a gente gosta. Tá perto. Uma família grande que, como todas, passa por momentos felizes. E aqueles que estar unida é a melhor forma de vencer. Parabéns a todos os avós desse Brasil. A gente fala agora sobre esporte. A LAF conquistou uma importante vitória no Clássico dos Vales na terça-feira em Venanço Ares. Segunda partida da Liga Gaúcha de Futsal 2017 entre a LAF e a Soeva. Com menos de dois minutos de bola rolando, Vini Escola fez bonita jogada pela direita e passou para a Chitão marcar 1 a 0. Dois minutos depois, Vini Escola dá mais um passe, dessa vez para a Matheus Eli, que chuta para marcar o segundo da LAF. Alguns minutos depois, sacou um desconto para a Soeva. Segundo o tempo, o time de Venanço Ares pressionava, mas o goleiro Basílio não deixava a bola entrar. E em meio a toda essa pressão, Magui ampliou para os visitantes. A seis minutos do fim da partida, Dilvo descontou para a Soeva. Resultado final, a Soeva 2, a LAF 3. Nós vamos ficando por aqui. Mais notícias amanhã, na primeira edição do Jornal do Univates, ao meio de 15. Obrigado pela sua companhia e boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto